Galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, e basicamente eu voltei pra Ranked aí, tô tentando chegar nas Trials aí de Master, né? Tô usando agora esse deck, pelo amor de Deus, não delete o deck, que é o meu deck de Mid-Range Surge aí, com Prometric Duel 3, 3 Bladed Red Hog, 3 Kurulins, 3 Holy Bear Knight, 3 Célias, 1 Momo, 3 Mars, 2 Lancer of Tempest, 3 Valses, 2 Garvain, porque eu não tenho o terceiro, 2 Frontline Cavalier, 3 Luminous Mage, 2 Barbarossa, 3 Arthur, 1 Melissa no lugar do Garvain, e 3 Sky Fortress. Eu optei nessa lista por colocar 3 Mars, pra ter uma consistência de explosão, pra ter um potencial bom de high roll, sacrifiquei 1 Lancer of Tempest aí, em detrimento disso aí. Então, vamos lá. Eu joguei 10 partidas hoje, né, na Ranked, ganhei 8 e perdi 2. As 2 que eu perdi foram contra Rune, e se eu não me engano, Raven. Raven, eu cometi uma Miss Plane no final, mas na verdade eu tava praticamente desistindo, então também não importava, né? No começo não era tão bom, o ideal seria ter o Red Hog na mão, né? Limpei o Happy Pig, e procurei causar dano, porque contra Rune você tem que correr, você tem que ser o agressor. Porque Rune tem ou Kimera, ou Ginger, enfim. Rune, quanto mais o jogo chegar perto do final, pior pra você. Preferi colocar a Frontline Cavalier no lugar da Mars aqui. Justamente pra fugir de um Wind Blast aí. Ataquei o oponente. E aí ele veio de Hector. Exatamente o que ele precisava no turno 5. Se é que também causou grandes problemas aí, hein? Usei o Lens of Tempest, porque ele praticamente ia ser morto nesse matchup. Desci a Mars, e aqui eu deveria ter evoluído o... O soldadinho aqui. Mas enfim, de qualquer forma, ele limpou, deixou a Pure Hearted Singer na mesa. Com uma armadilha aí, que eu não tinha realmente entendido o porquê dela. Eu não tinha entendido o perigo dessa Pure Hearted Singer na mesa. Aqui eu voltei a ter uma dominância, né? Mas até bom usar o Able Point nesse caso, né? Que o Arthur aqui resolveu pra gente, né? E aí? Eu entendi... A armadilha aí que ele tinha... Plantado, né? Até aqui eu ainda tava com esperança de ganhar, né? Descia o Red Hog. Me preocupava muito esse 1 ponto de Evo que ele tinha aí, livre. Era um péssimo sinal. Aí vem mais um Hector. E vem uma Estela. Aqui, se eu não me engano, eu já desisti, né? Uou. Só joguei, mas joguei por jogar, né? Era pra descer, por exemplo, a fichinha, né? Eu ia descer Chromatic Duel. Aí, basicamente, enfim, né? Eu nem continuei, porque eu sabia que tava perdido já, né? Peço desculpas pelo problema que eu acabei de ter no som aqui. Meu cabo de som tá com mau contato aí. O Q tá esmigalhado. Ele tem uma posição correta pra ficar. De vez em quando ele dá esses apagões aí. Mas, basicamente, aí foi isso, né? O oponente, ele tinha a curva que ele precisava ter. Eu não tinha um outro Arthur. Não tinha uma Sky Fortress. Não tinha muito como defender do que ele fez ali. É um deck bem montado, né? Diga-se de passagem. É uma mistura do que o Neutral Rune era com o Chimera, né? Muitas opções táticas do Chimera estão sendo usadas ali, né? Eu não sei se era Neutral com o Ginger. Eu acho que não. É, pode ser... Poderia ser a Neutral, só que com a Rune, né? Como Tech Card. Enfim. Aqui eu jogando contra a Sword, né? E aí, felizmente, o Sword não removeu o meu Bladed Hedgehog. E aí, com o Cool Hulling, eu tinha o Full Clear. E o Hedgehog 3-1, né? Já causa bastante problema pra ele. E, provavelmente, ele era agro, né? Pra ter esse Shield of Flame e ter todos esses Drops 2, Muito provavelmente, ele era agro. Inclusive, por essa reação aqui. Se fosse um mid-range, ele não ia parar o jogo por isso. Mas, pra um agro, eu voltar a 20 e ter uma mesa dessa... Era a sentença de morte. Provavelmente, eu tava pegando um agro-surge aí. Agora, a gente vai para uma outra partida contra a Sword... Não, contra a Ravencraft, nesse caso aqui. Ravencraft, que já foi o nosso Algos. Ainda ele é bem complicado pra gente, né? Mas, aí, depende da sua... Da sorte dele, né? Do Hyrule dele não funcionar, né? Do seu funcionar e, também, de algum... De você ter algumas opções de tech ali, né? Pro match-up. Meu oponente também foi pras finais ali do Grand Prix de Unlimited, né? Banir o meu Hedgehog. Mas, meu Hedgehog foi uma isca pra Mars, né? O Hedgehog era o drop 2, né? Ideal. Mas, eu já tava pensando... Bom, então, se ele matar o Hedgehog, vai a Mars. Não vai o Vals. Porque, a chance de ele ter um outro é muito pequena. E, de fato, Mars foi pra mesa. E, mesmo sem followers na mesa... Era muito interessante eu floodar o Borg... Com essas fichas aí, com bônus, né? Basicamente, era o meu High Roll, né? Aí, meu oponente já achou o Summit Temple dele, bem cedo. Trouxe um Curgell... Um turno atrasado, mas... No melhor momento mesmo, né? Esse Curgell foi a melhor jogada possível que ele tinha nesse turno. Não trocou com a Frontline, porque a Frontline sobrevivia, né? De follow-up, eu tinha a Luminous Maze. Era melhor do que o Barbarossa, porque o Barbarossa poderia ser banido, enfim. E, aqui, eu tinha a possibilidade de full clear, né? Com o Barbarossa... Vai ficar um pouco pior, né? E, eu não gastei ponto de Evo também, fazendo isso. Foi muito bom. E, aí, ele comprou a... Ele comprou, não. Acho que ele tinha a resposta perfeita, né? Me deixou aqui bem... Uma situação bem, bem, bem complicada. E, eu torcendo aí, pra ele não ter o Seven Knights, né? Aqui, sim, era hora de jogar o Barbarossa, né? Porque o Barbarossa... Matava a For Free. Guardei o ponto de Evo, porque eu tinha Arthur, tinha Sky Fortress... Tinha um monte de coisa aqui pra usar. Então, eu não queria que esse Faller ficasse tanto, assim, na mesa, né? Meu oponente veio com o Serenium também... Agora, sem ponto de Evo já, né? E, aí, eu setei o Serenium pra morrer pro Arthur, né? Evoluído. E, usei o Kururin pra manter a Aether aonde ataque. Assim, ela não... Ela não tinha a possibilidade de abrir o meu Ward, né? Meu oponente abriu o meu Ward com o Removal, de qualquer forma. E, aí, ele fechou a porta com o Heavenly Knight. Mas... Mas, mas... Eu tinha o Vals, né? Com a Holy Pure Bomb. Usei o próprio Vals pra remover um dos followers dele. Removir o outro com a Celia. Porque aqui, basicamente, eu perdi a 1 de dano face pra ter o controle total do Borg. Tem no Sky Fortress como follow-up, então... Valia a pena. Aí, ele desceu mais um Heavenly Knight ali, né? Puxou do deck mais um Heavenly Knight. E desistiu, porque eu tinha o Lethal na mesa já, né? E mal sabia ele. Eu talvez até já imaginasse... Eu tinha a Sky Fortress na mão também, que abria isso. Sobrava dano na cara dele, né? Aí, basicamente, a gente enfrentou um Dragon Craft. E Dragon Craft chega a mesma premissa de Rooney, né? Você tem que ser rápido contra Dragon Craft. Um early control agressivo. Meu oponente tinha começado, né? Felizmente, ele não tinha Drop 2 nem... Nem tinha Ramp, né? Foi muito bom ele não ter Drop 2. No Drop 3, ele tinha Matildo, que era perfeito pra mim. Já desci o Bladed Hedgehog. E como eu não tinha um quarto turno muito interessante, eu preferi já descer... Já puxar a White Queen pra oprimir bastante o board dele. Provavelmente, ele não tinha algo com mais de 3 de vida, né? Então, provavelmente, o que ele colocasse na mesa ia morrer e abufar os Hedgehogs. Ele não tinha como voltar pro jogo, né? Então, ele já desistiu logo de começo. Nosso começo foi bem explosivo aí. Nessa capacidade de slow-ball com esse deck é muito boa. E aqui a gente pegou Shadow, né? Um Reanimate Shadow. Que é uma cópia... É uma versão pálida do Reanimate Shadow de Unlimited. O Reanimate Shadow de Unlimited é extremamente opressivo. Muito forte. Mas o Reanimate de Rotation... Ele é... Felizmente, bem menos consistente, né? Senão, ele limitaria o jogo aí a turno 7, né? No formato. Como ele não tem a serido em antiga, né? Você percebe isso claramente, né? O problema do Reanimate... No... No Unlimited é a serido em antiga. Aquela carta de Darkness Evolved. Se não fosse por ela... O deck não seria quebrado. E a prova disso é o deck de Rotation, né? Aqui eu procurei usar a Mars, que tinha uma boa chance de ela sobreviver. Como sobreviveu. Mas... Isso não... Não resolveu muita coisa pra mim, porque... Basicamente, eu só tinha o Red Hog. E eu tinha que tirar esses tricks, porque ela ia recuperar a vida, né? Além de poder alcançar o Red Hog. Coloquei o Red Hog com uma 2-4. E aí veio a problemática a séries, né? Uma carta muito, muito forte ali. Muito difícil de tirar da mesa. Uma grande powerhouse de Shadow, com certeza. Mas aí veio o Garvain, né? E o Garvain mudou completamente a situação do jogo pra mim. Foi o que eu sabia que no próximo turno eu tinha Arthur. Que era extremamente bom pra mim. E depois eu poderia ter o follow-up da Sky Fortress, né? E aí meu oponente tinha mais uma séries. Que era exatamente o que ele precisava, né? Ele teve as melhores respostas, né? Mas a gente também tava muito bem nas compras, né? Procurei setar as séries pra morrer. Caso ela trocasse com o Red Hog. E aí eu vacilei, né? Eu podia ter tirado esse Kuhunin da mesa e salvado a minha mesa ali, né? Próxima vez que eu jogar contra a Shadow, eu nunca vou deixar a mesa cheia assim com Arthur. Mesmo que seja pra sacrificar um follower, a jogada correta era ter sacrificado o Kuhunin. Mas eu tomei enferrujado de Ranked de Rotation, né? Então... Enfim, fui forçado a uma outra tipo de jogada com a Mars aqui. Pra ter o full clear, né? Limpei ali a... A... O Dili. E aí ele usou a Seriduin. Que poderia trazer ali uma... Ele preferiu limpar a mesa, acho que ele tava com medo de ser detalhizado, alguma coisa assim, mas... Eu teria ficado com o Resurrection mesmo, pra ressuscitar... Isra Fuel. Optei por trocar com a Seriduin. E fui face com a 5-6. Mas é por isso que ele não usou, né? O Resurrection, ele já tinha já a Isra Fuel no turno 8. E aí eu tive que trocar minha mesa inteira, né? Pra acabar com esse super turno dele, né? Mas vocês veem como é que o Reanimation é um pouco mais equilibrado no Rotation, né? Você troca a sua mesa inteira, mas você tem mesa pra trocar, né? Não é que nem o Reanimation no 5, de uma 5-4 e uma 5-10. E aqui é o Reanimation com o Hector. Ele começou uma boa mesa aqui, deveria ter um outro Tempest, mas felizmente eu tive o top deck da Melissa. Que nesse caso, foi um top deck excelente. Acabou sendo um tech card nesse matchup excelente também. A Black Queen aqui, contra Shadow especificamente, era bem fraca, porque... Board Clear de Shadow não causa dano, né? Então... Era quase que irrelevante essa carta no matchup. Barbarossa foi excelente, hein? Excelente nesse matchup. Ah, eu ataquei, fui criando fichinhas na mesa, né? Nova, Ezra Fuel. E aqui eu tive uma sorte que ele não tava encontrando o Zeus pra enterrar, né? Seria bem problemático se eu encontrasse o Zeus aqui. Tinha várias linhas de jogo aqui, né? Mas a melhor era da Holly Pure Bomb, né? Que eu tirava fácil a Ezra Fuel da mesa. E continuava colocando pressão, inclusive ameaçando o Letal. Porque eu tinha exatamente o Letal na mesa. E foi uma linha de jogo que foi, inclusive, premiada, né? Porque com a Luminous Meja eu tinha o Letal. Só abrir espaço pra Luminous Meja entrar. E eu tinha exatamente o Letal aqui. Obviamente, se eu não tivesse o Letal, eu teria a possibilidade de limpar com Barbarossa, com Garven, enfim. O jogo tava muito a meu favor, né? Mas, uma vez você tendo a possibilidade de letalizar seu oponente, você sempre tem que correr pra isso, né? Shadowverse é um jogo que pune o cara que espera demais pra ganhar. E aqui a gente teve uma derrota contra a Haven, né? Eu acabei... No final, né? Quando tava pra desistir, eu acabei perdendo um pouquinho a paciência, até... Jogando errado. E cair pontos é muito complicado, né? Sente bem mal ali. Aí eu abri com o Red Hog, né? Procurei usar o Kuhulin pra colocar mais pressão. Não me arrependo do que eu fiz, porque ele poderia ter um Summit na curva que me complicaria bastante ali. E acabou removendo o meu Red Hog, né? Que era um início meu... Bem agressivo. E aqui era um momento ruim do jogo pra mim, né? Porque eu tinha a escolha de usar o Vals, o Ponto de Evo e mesmo assim não ter o Full Clear, né? E aqui ele tinha um Clear muito, 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 muito forte, né? E aí eu procurei fechar a mesa ali com a Celia. Não tinha como tirar esse Team Soldier daí. Então procurei fechar, né? E torcer aí pra o turno 6 dele não ser tão forte, né? Ele começou e começou muito forte, começou muito bem. E aí a compra dele foi ótima, né? Ele comprou um Curdial ali, trocou 2 pra 1, né? Basicamente arrebentou com a minha mesa. Aqui eu errei na decisão, eu devia ter pego uma Holy Pure Bomb. Mas como vocês vão ver mais pra frente no jogo, a decisão foi irrelevante. Então eu tive que trocar o Vals aqui e eu teria Holy Pure Bomb no próximo turno, ok. Mas o problema foi só aqui, ó. Serenia. Serenia me quebrou aqui. Ele tinha uma mesa excelente. E eu não tinha Arthur com Ponto de Evo, né? Então eu tinha um Arthur ali que basicamente era só puxar alguns followers. Setei o Bane pra morrer. Mas aqui eu já tava começando a ficar bem frustrado, né? Porque ele limpou e aí ele recuperou com o Pegasus do Laham. Tirou um monte de coisa do range, né? Aqui eu deveria... Eu setei pro Arthur, né? O problema foi o seguinte, eu não me lembrei de quantos followers eu tinha com o Arthur, né? Sempre tome cuidado com isso, tá? Quando você for descer bastante Arthur numa dessa, pode não ter followers o bastante lá pro seu deck, né? Acho que é o principal misplay que você pode cometer com o Mid-Range Surge, né? Foi uma misplay já não ter... É... Calculado aí, né? O que ele poderia ter. Limpei com o Barbarossa e desisti porque eu deveria... Aqui eu deveria ter usado a Chromatic Duel antes, né? Pra ter a White Queen e limpar o Serenia. Mas de qualquer forma é deixar duas, três, alguma coisa na mesa. Então... Basicamente eu tinha perdido aqui, né? Aqui eu enfrentei um Portal que se vocês forem reparar, ele era o campeão, né? Da... Do Grand Prix de Rotation. E aí um campeão com meu Counter, né? Era tudo o que você precisava depois de uma derrota contra a Raiden, né? Basicamente eu comecei o jogo com o Hedgehog. Respondido pelo Substitution. Desci a Mars aqui. Minha Cachorra aqui tá aprontando com tudo, meu quarto. E aí novamente o Substitution, né? Aliás, o resquício do Substitution. E aqui meu oponente errou, né? Ele não errou, velho. Ele foi pro All-In aqui. Só que ele não esperava que eu tivesse Red-Hog junto com o Kuhulin, né? E Red-Hog com o Kuhulin aqui era basicamente... Se ele não tem Deus Ex Machina, ela ia estar enterrada no deck dele ali por um bom tempo, né? Porque as Icarus não iam conseguir puxar esses artefatos de volta. Se ele não tinha Acceleration aqui, ele também não tinha nem como lidar com esse Red-Hog. E provavelmente foi exatamente o que aconteceu. Ele não tinha como puxar os artefatos do deck. Tava com o deck cheio de artefato. E aí ele não tinha como voltar pro jogo e desistiu. Aqui a gente pegou novo Mirror, né? A gente pegou o Sword aqui. E desta vez, desta vez, esse Mirror aqui... Ele era um Mid-Range, mas parecia ser um pouco mais Control do que o Mid-Range comum, né? Eu consegui abrir com o Red-Hog aqui, né? O Mulligan sempre tem que ser pra um Drop-2 que seja preferencialmente o Red-Hog. Então você mulliga tentando puxar o Red-Hog. Tem um Drop-2, deixa ele na mão, descarta o resto e tenta puxar o Red-Hog ou a Mars, né? É o que você precisa no early game. E aqui eu fui colocando pressão, né? Como o meu oponente não teve aí alguma resposta, né? E aqui eles tinham o Full Clear com Vals, né? Vals é o grande 2 pra 1 do Sword, é o Curge ou de Sword. Basicamente evolui a Luminous Mage aqui. Troquei sem gastar ponto de Evo e mantive a iniciativa, né? Meu oponente usou a Luminous Mage dele. Pra uma troca, mas que não deixava ele à frente no jogo, né? Ah, procurei usar Chromatic. Assim, em termos de Mind Games, não seria interessante você revelar que você tem dois Chromatic Duels na mão, né? Mas aqui eu queria ter todas as cartas na mão já, como opções, né? Aí meu oponente tinha o primeiro Tech de Control, exatamente como o meu deck usa. E aqui eu pensei um bocado, porque a ficha da White Queen ia impedir a puxada de um Drop-1, né? Mas era o melhor que eu poderia fazer, porque jogar o Arthur antes também ia me deixar sem puxar esses Drop-2, né? E ia me deixar sem ficha, né? E aqui vocês percebem como a Roland é fraca, né? É uma resposta ao turno 7. O Arthur é uma carta de turno 7. E vejam como ela responde mal, né? Ela responde bem mal aí esse turno 7. Tanto que a Sky Fortress ali, né? Praticamente aí acabou com ela, né? É claro, ela tankou 2 para 1. Mas a minha pressão estava muito forte mesmo assim, né? A resposta perfeita dele ia ser um outro Arthur aqui. É que é difícil responder Arthur, né? De qualquer forma. Mas um Lancer of Tempest seria muito melhor do que a Roland. A Roland seria uma carta de board vazio, né? Seria um tech card talvez contra a Dragon, né? Contra decks que não colocam muita coisa no board. O problema é que decks que não colocam muita coisa no board geralmente são Quimera ou coisas do tipo, né? Tá certo. A Roland, por exemplo, farma Quimera. Mas perde para a Ginger. Não sei se é uma boa também, né? Peguei um outro Portal aqui. Não fui counterado para o Portal nessa sequência aí. Só Rune e Haven mesmo. Duas vitórias contra o Portal. Só que esse Portal aqui era um pouquinho diferente, né? O ranking do meu oponente, eu acredito que era baixo também, né? Ele estava aí no A-0, né? Então provavelmente ele estava dando uma testada. E eu já enfrentei esse cara antes. Deixa eu conhecer esse nick aí. MK1. Basicamente comecei com o Drop 2 dos sonhos, né? O Hedgehog. Meu oponente enterrou com a Mirian, né? Esses artefatos ali. São mais late game. Eu procurei pegar a White Queen, porque ela seria um follow-up forte aqui, né? Só que depois eu percebi que a minha mesa estava exatamente setada para um Substitution. E ele tinha. O que acabou com o meu turno 4, né? Meu turno 4 ia ser uma Power Play violenta, não era mais. Eu procurei segurar o removal baixo, porque mesmo o 5-5 dele ia vir lá para o late game, né? Então não precisava segurar o banimento para ele agora. Novo Substitution para limpar a mesa. Desci uma Luminous Maze. Para ter status na mesa, sem gastar ponto de Eva, né? Era a única... Eu tinha duas opções, né? E a outra era muito, muito, muito pior. Então... Luminous Maze. Otherworld Hift, mais o Puppet do Substitution. Tinha um... Anulado completamente a minha jogada. Novamente outra Luminous Maze. Aqui eu sabia que ele tinha ou um... Um Radiant Artifact, ou ele tinha o Artefato Mordecai, né? O Artefato Imortal Primal Artifact. E aí ele tinha... É... Acceleration. Cupeou o Artefato da mão. Começou a puxar mais Artefatos. Puxou os Analyzing, né? Enterrou mais com a Mirian, não puxou com a Mirian. Aqui eu não sei se eu enterraria, ou talvez puxaria o Artefato, né? Talvez seja uma Misplay do meu oponente ali. Foi um pouquinho... Ambicioso. Demais. A minha sorte foi o Top Deck do Arthur, né? O Top Deck do Arthur resolveu totalmente a minha mão. É evidente que o meu oponente tinha uma boa mão. Eu já sabia que ele estava rescharado de Artefato ali, né? Inclusive um Artefato grande, né? Com a possibilidade de um Primal ali. Um Prime, né? Prime Artefact. Sabia que o Prime Artefact entrava no próximo turno ali vivo, né? Eu não deveria ter atacado com a Fortress. Que basicamente dava na mesma, né? O erro que eu cometi aí. Porque, na verdade, como ele só volta no turno seguinte, eu pensei... Eu... Eu não tô tão desacostumado já contra essa carta que eu achei... Ah, se eu matar ele no turno dele, se ele matar alguma coisa minha... O... O Prime vai voltar imediatamente. Não, eu não volto imediatamente. Ele volta no começo. Então eu não deveria ter trombado com a Fortress, né? Porque eu deixaria ela fora do alcance aí de um Artefato que mataria, né? Cometi uma Misplay aqui, mas acabei ganhando. É... É o preço que se paga por enfrentar um deck, né? Que você... Com uma carta que você não tá muito acostumado a ver. Por isso que eu falo, né? Sempre que vocês tiverem um impulso de criatividade, testem. Porque se ele der certo, o oponente vai cometer mais Misplays do que o normal. Porque ele vai enfrentar cartas que ele não tá acostumado a enfrentar. Ou a jogar esperando por elas, né? Então ele vai... Counterar errado a coisa toda. Como eu mesmo fiz aqui. E aqui eu tava enfrentando um Grandmaster, né? Eu tava enfrentando um... Um Fortress Grandmaster ali. Não tava tão bem ranqueado, né? Ele tava com poucos pontos de Master nesse... Nessa... É... Temporada. Mas é um cara que sabia jogar, né? Então... Inclusive, émos. O cara pegou o Grandmaster, né? E aí ele puxou outro Brambles. Ele tinha dois Brambles na mão aí. Com o Vals. Eu tinha a possibilidade de remover isso sem gastar ponto de Evo. E poderia investir o ponto de Evo no Bladed Hedgehog. Aqui o que tirava... Eu sabia que o que tirava o Hedgehog aqui era o Malillac. E só, né? O que tirava fácil. De resto, Nelsha mais Brambles mais vestido é 7. Como ele não tinha Brambles na mesa, então... Sem chance. O que ele fez foi setar o meu Vals pra morrer. E limpar com a Paula, né? Vocês podem ver como é que a Paula é forte, né? Como ela é polivalente ali. Muito versátil. Eu optei por usar o Barbarossa. O Barbarossa era uma excelente carta nesse turno. Eu tinha uma opção de... De colocar a Célia, mas a ficha da Célia que tinha o Ward ia morrer... For free, né? Então não era tão interessante. Com o Barbarossa eu ameaçava o Letal na mesa. E... Segurava um eventual rush de Ferris dele. O que ele fez aqui foi usar o Insect Lord, né? E outro Insect Lord em sequência. Ele levou sorte, né? Porque se o dano fiesse com ordem invertida, ele não conseguiria limpar. Mas enfim, é um grau de sorte aí que... Dá pra dizer... Nossa, meu Deus, sabe? Mas... É 50x50, né? E provavelmente ele tinha outras respostas caso ele precisasse. Ele economizou um ponto de Evo só aí. Eu preferi trocar com a Luminous Mage porque eu não queria ter a possibilidade de ter esses Insect Lords voltando pra mão muito fácil. Embora eu só tivesse o Barrage como Bounce na lista, mas ainda era bem complicado deixar o Insect Lord na mão dele. E até também fiz isso porque... Eu sabia que eu tinha o Clear, né? Com o Lancer of Tempest, né? Tava tudo setado pro meu Tempest. E aqui eu tava em ampla vantagem porque ele tinha menos vida, né? O número de cartas nosso era igual, mas eu tinha um ponto de Evo, né? E eu sabia que daqui pra frente o que vinha só era a Eren, Jungle Warden e Elefante, né? Então... Se eu conseguisse me manter longe do alcance de um Elefante... Conseguisse ter como responder os Jungle Wardens e as Aeerens... O jogo tava muito a meu favor. Embora eles estivessem curando vida, né? Nessa etapa do jogo é muito fácil você perder 10, 12 de vida de uma vez. Então, de 9 pra 12 não mudava tanto assim. Pra 15 já mudava um pouco mais, né? Mas, de qualquer forma, eu tinha excelentes respostas na minha mão. Ele tava gastando as cartas, né? Optei por usar o Kuhuling. Porque o Kuhuling me dava a possibilidade... De ter mais um Follower pressionando na mesa e descer o Vals no mesmo turno pra ter a Holy... A... A Holy Pure Bomb. Que era um removal de mais um Warden que ele tivesse. Justamente do Jungle Warden que eu esperava que ele descesse. Eu esperava que ele tentasse limpar, né? Alguma coisa. Mas, ele optou por não. Eu acabei removendo com a Holy Pure Bomb. Que ele viu eu colocar na mão. E eu acabei letalizando. Se ele tivesse trocado esse Arthur, né? Enfim, esses Follower... A minha Holy Pure Bomb teria muito menos valor. Eu causaria muito menos dano no outro Warden, por exemplo, né? Mas, enfim. Foi uma escolha dele, né? Eu entendo que ele tava tentando me citar pra um outro Warden. Mas, ele também tava numa situação difícil, de qualquer forma. Eu tinha colocado bastante pressão nele. E o meu deck é taunter dele, né? A win rate dele contra o meu deck é bem complicada. Basta se pilotar direito que... Você ganha bem ali. E eu estou exatamente a... 103 pontos do Master Rank, né? Bastaria uma vitória contra um ranking mais alto, né? Um Master ou um Grand Master pra eu entrar lá nas Trials, né? De Master. Mas, hoje, como eu cansei, joguei 10 partidas de uma vez, né? Então, eu vou deixar pra amanhã ali. Pra entrar e tentar ruxar isso daí. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que com as minhas decisões de jogo, a minha build de deck, ajude vocês a encontrarem a build de vocês, né? Os tech cards de vocês. E a linha de jogo de vocês, né? Eu tô apontando aqui, não... Não estou me... Não estou falando que eu fiz suas jogadas boas. Tô apontando meus erros aqui, inclusive, pra que vocês consigam aprender com eles, né? Porque sempre a gente vai errar, né? E se a gente conseguir aprender com os erros dos outros, ao invés de com os nossos, né? A gente pega atalhos, né? Seja lá o que for que a gente tá fazendo. Então, basicamente é isso. Espero que essa gameplay aí tenha ajudado um pouco, né? E vamos ver se eu consigo alcançar Master pela primeira vez aí em um formato, né? Tô bem perto. E o... No Unlimited eu já tô um pouquinho mais longe, né? Mas com Dara dá pra você alcançar. Mas, honestamente, depois do Grand Prix de Unlimited eu quero dar um bom tempo no Unlimited. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.